Muito bem, gente! Estamos de volta com o nosso programa e hoje, ó, tá uma doidura aqui, né? Vocês viram que a gente tá com um time especial! Olha aqui! Vamos apresentar pra vocês aqui, ó, o nosso time, as crianças que estão fazendo parte aqui do nosso programa. E eu tô recebendo aqui esse time muito especial também, que é o time lá da Maple Bear. Silvia, seja bem-vinda! Silvia, Luísa e o César! Boa noite! Boa noite! É um prazer recebê-los aqui no nosso programa especial de Dia das Crianças, viu? E pra falar dessa novidade, que eu já sou suspeita pra falar, porque eu estou apaixonada pela Maple Bear. Nós também! Silvia, vamos falar então pra quem ainda não conseguiu acompanhar, né? Perdeu a nossa gravação especial lá. Às vezes tá vendo os all doors aí pela cidade, não sabe o que é a Maple Bear. Vamos explicar então. Então, a Maple Bear é uma escola canadense, bilíngue, né? Que está no Brasil há mais de 10 anos, tem mais de 100 escolas no Brasil e também ela está espalhada aí pelo mundo. É a metodologia do Canadá, que é uma metodologia de alta qualidade, que as crianças desenvolvem muito, o cognitivo, a interação, né? E eles pontuam melhor em todas as habilidades, né? Então, não é o que eles aprendem, mas como eles aprendem e o prazer por aprender que essa criança desenvolve desde os 2 anos de idade. E vale destacar, né Silvia, que é uma escola convencional, né? De ensino. É uma escola de educação infantil e não é uma escola de idioma. Nós vamos começar no ano que vem, em 2018, com educação infantil, mas aí então vai dando continuidade. A Maple Bear tem o ensino fundamental, né? E até o colegial. Então, é um sistema de ensino completo. Não é um curso de inglês, né? É uma escola de ensino regular, né? Com o diferencial de uma metodologia moderna, adaptada para as crianças de hoje, né? Essa criança que já está nascendo aí, bem desenvolvida, a criança cresce falando dois idiomas, né? Brinca aprendendo o tempo todo. Você vai pensar, meu filho vai para o parque infantil. Sim, ele vai se divertir, mas ele vai ter uma educação infantil. E acho que é isso também, né? Vou aproveitar para entrar nesse assunto com a Heloísa. É essa maneira diferente de aprender, de aprender se divertindo de uma forma bem lúdica, né? Isso, na Maple Bear a gente vai trabalhar com dois a cinco anos no início. E é um bilinguismo de verdade. Então, é imersão total. As crianças não vão ter aula em inglês. Elas vão ter aula normal, regular, e a professora vai estar usando o idioma em inglês para dar essas aulas. A Maple Bear procura incentivar a paixão pelo aprendizado a vida toda. Então, todas as atividades têm muita brincadeira, têm muito mão na massa, mas tudo com um propósito. As crianças não sabem o propósito, mas a professora sim. Que legal. E o diferencial dos professores também, né? Que vocês estarão fazendo cursos sempre, sempre se atualizando. Isso, as nossas professoras são fluentes em inglês, formadas em pedagogia. E a gente tem o apoio do Canadá, que a gente tem canadense na nossa escola de três em três meses, treinando os professores. Também tem cursos em São Paulo, então a gente vai todo ano três vezes para São Paulo fazer curso. E qualquer momento que a gente precisar, a gente pode pedir um canadense na escola para auxiliar. E é legal também, porque lá na escola vai ter a horta também, né? Que os alunos vão poder participar desse momento, fazer as suas refeições, tem enfermaria. Realmente vocês se preocuparam com tudo. Sim, a arquitetura da escola foi toda pensada, né? Então é tudo sustentável na escola, captação de água para aguar o jardim, para usar nos banheiros. A gente tem energia elétrica de luz solar. Então tudo isso mostrando para os alunos essa importância. E a gente vai ter jardinagem também. Então a horta da escola vai ser utilizada na nossa alimentação. E a gente tem uma alimentação também para os alunos dentro da escola. Então a mãe não precisa mandar o lanche para a escola. A gente tem uma nutricionista e ela providencia o lanche para eles todos os dias. Realmente vocês pensaram em cada detalhe, né? Para a escola. Sim, a nossa escola, a gente sonha com ela há dez anos. Então foi todo um processo para que ficasse o melhor possível. Deixa eu aproveitar para bater um papo com o César também. Bem, falando, aproveitando assim, seja aí da arquitetura, né César? Vocês realmente pensaram em tudo. A arquitetura da escola é muito diferenciada. Trabalhando ali realmente as formas geométricas. O trabalho já começa ali na arquitetura da escola. Sim, Laís. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Então realmente a arquitetura que a gente chama de aprendizagem, né? Então a escola é cheia de curvas, cheia de formas geométricas. Então triângulos, retângulos. A escola tem, por exemplo, redomas no teto da sala para entrar a luz natural e a criança enxergar debaixo o céu. Então a gente tem um jardim verde na cobertura da escola para ver o horizonte, né? Tem pesquisas que as crianças que enxergam o horizonte, não ficam todo o tempo dentro de uma sala. É mais criativa, né? Tem parede de escalada, tem tobogã para ser divertido. Então é uma escola que estimula a felicidade da criança. A escola está o tempo inteiro estimulando a autonomia e a liberdade. E a independência. Então todos os materiais, não tem torneira na sala de aula da altura da criança, para ela fazer higiene de mão, higiene em bocal, né? Tanque de areia. Ou seja, eu estou com o assunto da horta. Uma sala de multiuso para fazer atividades físicas, né? Que é atividades de coordenação motora grossa. Desde a arquitetura, desde a equipe, todo esse apoio do Canadá. É tudo muito bem pensado. Eu acho que, reiterando um pouco o que a Silvia Helô disse, o mais importante na metodologia canadense é essa paixão por aprendizagem. Então a arquitetura tem que estimular isso também, né? O desenvolvimento do desejo de estar lá, da vontade de estar lá, do estímulo, né? A todos os momentos. O local ali, né? Que vocês escolheram também para a instalação da escola. Super privilegiado, com vista para o vale. Realmente para explorar cada sentido da criança. Isso, Leis. Eu acho que o local é só esse processo de achar a área ideal, que é a área que nós sonhamos. Foi mais de dois anos, né? Então é uma área, é um bairro residencial. É no Parque da Esmeralda 2. A escola fica na José de Abreu Neto, 677. E, então, ali vai continuar sendo um bairro residencial. Nossos vizinhos são condomínios, tá? Então é bem seguro. É fácil acesso. Tem a Avenida da Cascata, que liga direto na rua. Avenida Nova. Quem vem pela Esmeralda também tem acesso. Quem quiser vir pela pista tem acesso. E ali é um bairro tranquilo. Não tem barulho de carro, né? Não tem poluição. Então o local também é muito importante, né? A área de entrada, embarque e desembarque, toda. Não vai causar impacto no bairro. Então a gente respeitando os vizinhos. E daí, então, embarque e desembarque, o trânsito vai ficar dentro da escola. Isso também é mais seguro para os pais, mais seguro para os nossos alunos, que não tem que sair na rua para embarcar dentro do carro. Tem um espaço coberto também, né? Preocupação aí no dia de chuva. De repente, você não vai realmente deixar a criança na rua, na calçada. Sim, a chuva é uma exceção em Marília, né? É diferente de uma capital como São Paulo. Mas acontece. Então vamos embarcar numa área coberta, né? Fechada, sem vento. Porque de manhã, quando são as nossas aulas, então tem bastante vento. Então a ideia ali é maior conforto, maior segurança para as famílias e para os alunos, né? Então isso é super importante. César, vamos falar de matrículas. Pessoal que se interessou aí pela escola, tem criança pequena, quem pode fazer a matrícula, como fazer? Tá bom, então as matrículas já estão abertas, nós temos bastante alunos matriculados, então nós vamos fazer, vamos abrir turmas no período da manhã e talvez provavelmente à tarde, porque a procura está muito alta. Então as vagas da manhã, para garantir a vaga, tem que fazer a matrícula. E daí como pegar a informação sobre a metodologia, então quem são os professores, quais são os livros, os recursos que vão estar disponíveis. Se quiser conhecer a obra, é só ligar no telefone 3367-1677, ou pelo site da Maple Bear a gente consegue agendar uma visita acadêmica. O site é maplebear.com.br. Então os atendimentos são personalizados, individuais, com as famílias. Daí a diretora acadêmica Heloísa participa também, para tirar as dúvidas acadêmicas. Eu apresento tudo isso, o que é a Maple Bear, né? Então a Maple Bear é uma escola oficialmente canadense. O governo do Canadá, o embaixador Ricardo Savona, ele reconhece a Maple Bear como uma escola canadense fora do Canadá. Isso é... Por que isso? Porque a gente segue exatamente o currículo, tem um programa de qualidade, para garantir que isso seja seguido. Então o Canadá tem muito orgulho que ele está levantando a educação. A educação, como a Silvia comentou, é destaque no mundo. Então o Canadá em educação infantil é o primeiro país em leitura, em ciências, em matemática, em resolução de problemas. E é essa metodologia que a gente traz para cá. Então as matrículas já estão abertas, tá? Para 2018. E o que é importante falar é que não é um programa que está sendo inventado, né? Porque a gente usa o mesmo currículo do Canadá. O Canadá usa esse currículo há mais de 60 anos, é claro, sempre atualizando o que tem de mais moderno e melhor. Todas as Maple Bears do Brasil usam o mesmo currículo. E daí a gente tem uma equipe muito forte para garantir que isso seja executado, né? Então acho assim, toda unidade que ele comentou, toda brincadeira, tem um objetivo bem claro. Então um objetivo aí holístico, né? Um objetivo cognitivo, um objetivo emocional, um objetivo social, um objetivo físico. Então quem quiser fazer a matrícula e garantir a vaga... E é bom já garantir, né? Isso, porque... Vão correr e garantir. E se existe essa educação de alta qualidade lá no Canadá e existe no Brasil, nos grandes centros, por que não na nossa cidade? Era até isso que eu ia comentar, né? Mas o Uber já tem em outras cidades do país e somente faltava aqui na nossa região. E que bom que vocês conseguiram trazer para cá. É um presente para a nossa cidade. Então as pessoas que estão bem ligadas à educação, se preocupam bastante com o desenvolvimento cognitivo dos filhos, né? Sabem valorizar o que veio para Marília, né? É uma metodologia diferenciada, né? De, como dizem, de primeiro mundo mesmo que chegou até nós. Que bom que chegou, né? E o pessoal também, Silvia, que já te conhece aqui do programa também, né? O César. A Heloísa, acho que nunca veio, né? Ela fugiu um pouquinho. É a primeira vez. Mas agora vai vir sempre também para falar de Maple Bear. Mas o pessoal que já conhece vocês, conhece a história à frente do Física, a história de sucesso, realmente não tem como ter dúvida do sucesso da Maple Bear. Claro, estamos torcendo para isso, estamos muito confiantes que seremos bem aceitos também, porque a Maple Bear já é um sucesso no Brasil e no mundo. É uma escola global, né? Então, tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e sucesso lá no Maple Bear. Muito obrigada. É isso, gente. Agora eu quero aproveitar para agradecer os meus parceiros aqui do programa, né? O pessoal está chegando, tem novidades aqui, ó. As crianças estão correndo, mas tem personagens chegando aqui para a gente. Daqui a pouco eu vou apresentar também para vocês que estão em casa. Mas antes, eu quero agradecer os meus parceiros. Então eu vou aqui, ó, para mostrar o meu look de hoje, que é a sugestão lá da loja toda linda, a loja que me veste, que fica lá no Marília Shopping. E hoje a gente escolheu esse vestido aqui, ó, bem lúdico, que é da coleção Primavera Verão lá da loja. Ele é todo em renda de estrelas, gente. Olha que lindo. Olha o detalhe dessa peça. Ele é todo recortado, com a renda recortada em estrelas. Tem um fundo nude, né, para dar o caimento ideal da peça. Mas olha que graça que é esse vestido. Super soltinho, do estilo que a gente gosta bastante de usar. E eu quero falar para vocês uma super novidade. A Toda Linda recebeu, além de toda a coleção Primavera Verão, que está linda, incrível, as peças da coleção Festa. Você que tem um evento, um casamento, formatura, tem um vestido mais lindo que o outro, gente. Até tamanho 44. Então, variedade também nos tamanhos. Então, vale a pena passar por lá para conferir as novidades da loja, que estão realmente incríveis. Quero falar também da novidade em linha praia. A loja já recebeu toda a linha praia. Bana Bana, que a loja trabalha com exclusividade. Os biquínis com as estampas exclusivas, realmente as peças estão lindas. E além dos biquínis maiô, você encontra lá também os acessórios para a praia. Então, bandanas, toalhas, saídas, uma peça mais linda que a outra. Você que está pensando em viajar, fazer um cruzeiro, ir para a praia, ou curtir os dias, a beira da piscina, os dias de calor, aproveita, porque a hora é essa, viu? É só correr lá na Toda Linda e aproveitar realmente a promoção, os preços especiais e a coleção, que está incrível. Vale a pena conferir. Eu vou chamar a Sofia pra cá, pra Sofia apresentar o look dela pra gente também. Sofi, vem pra cá, porque eu sei que você também está usando um look especial. Deixa eu pegar o microfone aqui pra você. Você também está usando um look especial e lindo, né, Sofi? Sim, ele é da loja Lilic Tigger, que fica lá no Esmeralda Shopping. Eu estou com um conjuntinho, ele é muito bom, muito confortável, cheio de flores, ele é muito bonito. E Lala, você sabia que também, lá na loja Lilic Tigger, está com uma... Promoção? Não, as compras acima de R$200, ganham um copo personalizado. Como esse daqui? Sim, da Lilica ou do Tigger. Que graça, hein, Sofi? Seu look também está lindo, hein? Obrigada, você também está muito bonito. Obrigada. Sofi, vamos aproveitar então pra gente bater um papo com os nossos amigos que estão aqui. Eles que foram os atores que participaram aí do começo do nosso programa. E eu quero agradecê-los desde já. Tá? Então, Sofi, vamos passar o microfone ali pra eles se apresentarem pra gente? Fala seu nome e a sua idade, por favor. Meu nome é Esmi e tenho 10 anos de idade. Meu nome é Bruno e tenho 12 anos. Meu nome é Juan Vaz e tenho 10 anos de idade. Meu nome é Miguel Bertolini e eu tenho 12 anos. Meu nome é Tami e eu tenho 10 anos. Meu nome é Maria Clara e eu tenho 10 anos. Meu nome é Isabel e eu tenho 10 anos. Meu nome é Maria Fernanda e eu tenho 10 anos. Meu nome é Johanna e eu tenho 11 anos. Meu nome é Sofi, quer pegar o microfone lá pra gente voltar a conversar? E eu quero dizer que eles são alunos da Content Teatro, lá do Juliano Pires, né? Mandar um beijo pro Ju, pra Maria Júlia. Eles fazem aula lá e estão fazendo um sucesso já, né? O que vocês acharam de participar aqui com a gente à tarde? Quem que fala? Passa ali pra eles, Sofi. Foi uma experiência muito gostosa. Tipo, você fica aqui à tarde, você se diverte fazendo, como eu fiz, o papel do Gordon, que ele é editor, que ele me falou. Na verdade, você fez um papel dele, porque o Gordon faz um pouco de tudo aqui também, viu? Ele apresenta, ele faz um pouco de tudo com a gente. E você fez o papel dele de editor hoje, né? E aí você pode acompanhar um pouquinho como é o dia a dia aqui da TV, né? Você imaginava que era assim? Não, eu imaginava que, tipo, era tudo mais simples. Mas não, é muito mais complexo. Ah, então tá bom. Alguém mais quer falar? Não? Estão tímidos? Então tá, e foi super legal, né, Sofi? A gente gravou aqui hoje à tarde e foi realmente bacana, porque todo mundo pode participar e ver um pouquinho de como é o dia a dia aqui da TV. Sim, foi muito legal, eu também gostei bastante de estar aqui com o nosso programa. E o que você tá achando do nosso programa aqui? Você viu que a gente teve um bate-papo com a Ana Glaucia, né? Agora com o pessoal lá da Maple Bear, você viu que legal? Eles vão trazer uma escola com ensino canadense aqui pra Marília. Falar pra minha mãe. Acho que vocês já passaram da idade, viu? Mas os pequenininhos, se tiver mais algum aí, ó, já pode estudar lá na Maple Bear. Já pensou que legal? Uma escola bilíngue, você aprende a falar português, né? Afabetizado em português e inglês ao mesmo tempo. Sim, é bem legal. Já sai de lá prontinho. Já. Legal, né? Sofi, então a gente vai pra mais um intervalo. E daqui a pouco a gente volta com os personagens. Eu tô vendo que tem personagens especiais ali, você tá vendo? Eu tô. Então tá, gente, a gente vai pra um rápido intervalo, mas é bem rápido mesmo, viu? A gente já volta porque tem mais festa aqui. Tem também um VT especial lá da Casa dos Descontos. Se você ainda não garantiu o presente da sua criança aí de casa, ainda dá tempo, viu? Só correr lá, tem opções especiais. Então não saia daí, participe também do nosso sorteio. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai sortear hoje. Tem aqui, ó, vale um corte infantil lá com o Leandro Gustavo. O Leandro que é meu grande parceiro aqui do programa. Tem também pras mamães, pros papais, sessões de depilação a laser lá da Espaço Laser. Nossa grande parceira aqui do programa Mulher também. E tem um presente muito especial lá da Vila das Artes. Olha que lindo. É um soneca super gostosinho. Mas pra concorrer, você já sabe, viu? Tem que participar pelo telefone no 3454-4000. Ou também pelas redes sociais na página do programa Mulher. Você comenta lá que quer participar do sorteio com seu nome e o bairro, né? De onde você está falando. Ou também na página TV Canal 4 Marília. Você deixa o comentário lá também falando que quer participar. Deixa a sua cidade caso você esteja fora de Marília. E aí você já estará concorrendo a brindes especiais. A gente volta daqui a pouco porque tem mais programa Mulher Especial Dia das Crianças. Até já! Mulher Especial Dia das Crianças.